E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma Corrida de GTA. Essa corrida eu vou contar também uma história muito engraçada, né? Eu tava jogando, eu criei ela, lotei a sala e coloquei ela de moto, né? Porque o cara falou, ah, dá pra fazer de moto, eu acreditei e coloquei de moto. Aí, mani, isso, um caminhão tentou entrar na minha rua e o meu carro tava numa posição que o caminhão não conseguiu entrar. Na real, esse caminhão não pode passar aqui, mas ele provavelmente errou o caminho. E ele não tinha como voltar, mano. Aí ele ficou preso na rua pelo meu carro, aí eu tive que descer, aí o porteiro me ligou desesperado, eu tive que descer lá, tirar o carro do lugar, mudar o carro de lugar pro caminhão passar e voltar o carro pra vaga, né? Enfim, dá essas merda normal, né? As best de ter um carro. E aí, beleza, quando eu voltei a corrida ainda não tinha acabado, eu falei, caralho, mano, os caras não terminaram a corrida, deve ser difícil. E aí eu vi que não dá pra fazer essa corrida aqui de moto, olha aí, que beleza, né? Então ainda bem que deu merda com o negócio do caminhão, pelo menos eu não fiquei irritado assim, estamos aqui na corrida pra fazer de supercarros. Eu queria fazer de... Ah, puta que pariu, sério, a DM da Rockstar, vou te banir a DM da Rockstar, seu filho da puta. Olha aí, que beleza, jovem. Obrigado, gente, vocês me jogaram no checkpoint. Eu agradeço aí pelo carinho, pela atenção e pela compreensão de todos vocês. Vamos, sai daqui, rapaz. Para! Puta que pariu, velho, o maluco não perde uma chance de me rodar, né, viado? Puta merda, fui pra oitava... Ai, mas caralho, amigo! O carrinho amarelo me rodou seis vezes, mano, que filha da puta. E vamos lá, o mapa é bom, velho. Eu já vi, eu já joguei o mapa, um pedaço dele de moto, ele é irado. Mas é bom que ninguém conseguiu treinar, porque, né, a moto não faz o caminho, tinha que ser de carro pra fazer o bagulho. E a Batifaria lotou rapidamente o bagulho. Agora tá assistindo aqui, eu tô jogando, né, e eu tô assistindo aqui do meu lado. Eu tenho dois monitores, um deles tá aqui no GTA, o outro tá com um gravador, e também tá rolando a live do Mundial de League of Legends. Tá rolando agora, e a PEN tá lá competindo, né, representando o Brasil nesse Mundial, que, aliás, vai ser bem da hora. E eu tô assistindo aqui a primeira partida, e aí o computador da transmissão deu um bug. Sabe aquele bug do Windows original? Que aparece, registra esse Windows. Foi só ao vivo, 15 mil pessoas assistindo. Mas, enfim, engraçado, divertido. Acontece, né, várias vezes eu tava gravando aqui, apareceu o pop-up de software e tal. É uma bosta, você perde, tipo, mano, mó tempo arrumando as paradas quando dá uma dessas. Mas, enfim, só comentando, porque foi engraçado. Vocês vão ver no começo do vídeo, eu tava olhando pro monitor do lado e sorrindo, né. Porque eu tava dando risada aqui, porque os comentários não perdoam, jovens. Dá uma brecha. Mano, já era, os comentários caem matando, isso é muito engraçado, né, velho. Puta que pariu. A internet é engraçada por causa disso, né, mano. Por causa dessa... Por causa desse bagulho que a gente tem, de, mano... Enfim, dos comentários, né, da reação das pessoas, ela é muito próxima dos criadores, isso é muito legal. Bom, tamo indo mega bem por enquanto na corredinha, eu recuperei algumas posições. Tô em terceiro, dá pra ir melhor. E agora vem a parte difícil, que é o tal do looping. É um triplo looping, sim. É difícil, vamos ver se a gente consegue fazer, jovens. Tem que ficar bem retinho pra não dar merda. Ih, deu merda. Meu, deu merda aqui, ó. Eu era conseguindo a cagada ajeitar aqui. Nossa, eu fiz muito na cagada. Muito na cagada. Não foi pouco, não. Foi muito na cagada, velho. Caraca! Pior que são duas voltas, né, são. Conseguimos sambar, leque. Essa é a real. Quem tá aí primeiro ali é o Mafonseca, velho. Caraca! Caraca! Eu vou tentar depois, agora, colocar na visão primeira pessoa, que eu acho que vai deixar um pouco mais fácil pra gente ver quando a gente tá perdendo o cobrinho. Porque, nossa, foi muito difícil mesmo. Eu não sei o que que deu no meu cérebro pra ele conseguir virar o analógico pra esquerda, que era o certo, em quantos momentos que a câmera tava invertida. Quer dizer, na minha cabeça isso aí deveria ter virado uma bagunça, mano. E, por sorte, funcionou. Mas demorou. Tamo indo mega bem, vamos torcer... Mega bem. Tamo indo mega bem, vamos torcer pro Mafonseca cagar no último looping ali. Porque não é fácil. E aí, talvez, essa seja a minha esperança de alcançá-lo, né, jovens? Vamos lá, time GG. Vamos, vamos pro GG. Eu tô assistindo um LOL, caralho. Eu preciso parar de assistir um LOL aqui. Então, eu vou ficar falando... Mano, eu vou falar que nem como se eu estivesse jogando LOL nessa... E lembrando que vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar. Deixar o seu joinha, clicar no link aí no topo da descrição para me seguir na Azubo. Pois eu preciso voltar a fazer lives, né, velho? Mudamos de mês, né, jovens? Mudamos de temporada aí no Hearthstone. Muita coisa vai acontecer aí, né? Este mês. Oh, caralho. Nossa, essa batida é a mais frustrante, né, mano? Você tá muito no embalo aí. E o carro perde completamente o controle. Mas tá indo bem, ó. Tá ali, ó. O triple loop de novo. Agora a gente tem que fazer aquele salto pelo meio. Tem que tomar cuidado para não bater no teto ali do loop se ferrar de besta. Vamos lá. Capricha pra Toffs. Dei uma freadinha para não pular muito alto. Assim fica mais fácil de eu manter o controle do carro. Cara, o Mafonseca abriu 20 segundos, velho. Ele fez a corrida perfeita. Caralho. Estou embasbacado, senhores. O maluco sambou nas inimiga. Caralho. Foi bonito. Foi bonito, jovens. Estamos indo muito bem por enquanto. Agora é só fazer o loop e torcer para o Ma errar, velho. Mas se ele errar uma vez, não adianta. Porque eu não vou conseguir tirar 20 segundos e um erro dele. Precisa errar duas vezes. Ou seja, a minha chance realmente está bem baixa. De acontecer qualquer coisa positiva aqui nessa corrida. É agora? Não. É mais para frente. É agora. Tem que fazer esse salto. Esse salto é muito bom. Cara, agora todas as rampas são feitas com essa passarela vermelha. E eu adorei ela, velho. Sério, eu acho muito da hora. O salto fica muito bom quando é feito com esse bagulho. É agora, jovens. Esse é o momento. O brother está ali parado. Ele errou uma. Ele errou uma, certeza. Ah, não. Ele está esperando a linha de chegada. Demorou. Jogamos aqui. Ai, ai. Puta que pariu. Piorou foda. Piorou foda. A primeira pessoa vai ficar mais difícil ainda de manter o controle no loop. E eu acho que o mal terminou, né? Terminou. Provavelmente terminou. Terminou. Terminou com cinco minutos. Vamos lá, Patife. Agora é só a vez. Brilha para a tofinho. Brilha para a tofinho. Brilha para a tofinho. Eita, cuzão. Brilhamos, jovens. Não foi o primeiro, mas foi o segundão. Recentemente, os resultados das corridinhas estão muito bons, né? Está tudo muito bom, jovens. Se você gostou do vídeo, avalia, deixe seus olhos, seu favorito. Muito obrigado por terem ajudado a estar aqui. Muito parabéns, Má, por ter ganhado. Eu espero você. Até uma próxima, ó. Beijo no Popote. Até lá. E valeu.